Boa tarde, começou hoje o resgate dos corpos de Ronei Marcelino Pinto, 48 anos e Jean Carlos Machado Lopes, 41 mortos no sábado em um acidente enquanto praticava um rapel em Barra do Ouro, perto de Maquiné, no litoral norte. As duas vítimas e outros cinco homens foram atacados por abelhas em uma região de mata fechada na localidade de Barra do Ouro. Os corpos estão sendo retirados pelo grupamento de busca e salvamento do corpo de bombeiros. Uma equipe saiu de Porto Alegre às cinco e meia da manhã. O helicóptero que está fazendo o resgate sobrevoou o local para avaliar as condições de tempo. Uma clareira foi aberta na mata para possibilitar o transporte. O resgate deve durar até três horas e meia. O grupo com sete pessoas se preparava para descer uma cascata de 130 metros de altura quando as abelhas atacaram por volta das três horas da tarde deste sábado. O ataque matou os dois homens e deixou cinco feridos. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Capão da Canoa e Tramandaí. Pelo menos três deles já foram liberados do atendimento médico. Estão abertas desde a manhã de hoje as inscrições para o ProUni, programa do governo federal que oferece bolsas em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Mais de mil instituições no país têm vagas para bolsas parciais ou integrais. Depois de criar sete filhos e fazer o ensino médio junto com o caçula, chegou a hora de Jaine entrar no ensino superior. Aos 66 anos, ela quer ser uma jovem estudante de direito. Sempre quis direito. Eu acho que ainda quero direito social e político depois. Não quero parar aqui. Este ano estão sendo oferecidas 213 mil bolsas do ProUni, 11% a mais do que no ano passado. E entre os cursos que registraram aumento na oferta de vagas, estão alguns bem procurados, como medicina e as engenharias. Mais de 30 mil cursos em todo o país oferecem as bolsas. Para concorrer, é preciso ter obtido 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. A maioria das bolsas é para turno integral. Sem a bolsa é inviável. Não existe na minha vida a possibilidade. Mas, vou arriscar, né? As inscrições para o programa Universidade para Todos devem ser feitas exclusivamente na página do ProUni na internet. O prazo final é na quinta-feira, um minuto antes da meia-noite. O programa Aprendiz Legal vai criar este ano 1.200 oportunidades de emprego a mais do que no ano passado. O programa é destinado a jovens carentes que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Tiago comemora a vaga que conquistou no setor administrativo de uma loja. Uma empresa com carteira assinada e tudo. É a minha primeira vez e eu estou achando bem legal. Estou tendo uma primeira experiência no ambiente administrativo, que é onde eu quero trabalhar. Ele é um dos 6.272 aprendizes no Rio Grande do Sul. Através do programa, adolescentes e jovens de 14 a 24 anos recebem capacitação através de aulas teóricas e da experiência profissional. Esta turma é de nível básico e reúne jovens inscritos em diferentes áreas de interesse. Na sala de aula são trabalhadas questões como o mercado de trabalho, perfil do profissional contemporâneo e ética. Aqui a gente consegue ser o pilar para a entrada deles no mercado de trabalho, para que eles possam ir para as empresas já tendo toda essa base. Ele proporciona uma oportunidade boa no mercado de trabalho de começar bem de baixo e poder crescer dentro de uma empresa. Cerca de 2.200 empresas trabalham com aprendizes no Estado. A contratação desses jovens é inclusive uma exigência prevista em lei. As empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar de 5 a 15% do seu quadro profissional de aprendizes. Então o CIE atua auxiliando a empresa no cumprimento dessa legislação. Mas não é só isso. A ideia é atingir principalmente jovens carentes. A gente tenta que a empresa não somente cumpra uma legislação, mas sim aproveite disso para ter a sua função social de formação desse jovem e talvez, por que não, ao final do programa, ele compor o quadro profissional da empresa, dando continuidade a esse trabalho. O aprendizado leva um ano e meio, mas este é apenas um passo para quem quer muito mais. Quero com certeza ser efetivado e depois fazer uma faculdade e continuar na empresa, continuar nesse ramo com certeza e cada vez mais crescer dentro da empresa. Até o dia 25 de fevereiro, a colônia de férias do programa Esporte Integral, desenvolvido pela Unisinos, realiza diversas atividades para crianças e jovens de São Leopoldo. E um dos esportes que mais vem agradando a criançada é o hóquei de quadra. A matéria completa você pode acompanhar no jornal da TVS 2ª edição a partir das 7h30 da noite. Vivian quer ser professora de um esporte que muitos brasileiros ainda não conhecem. O que tu mais gosta no esporte? Bom, das atividades que os professores planejam do hóquei e também a gente brinca assim, de passar a bola, fazer várias atividades, bom, se misturando com os outros colegas. O hóquei indoor ou hóquei de quadra é praticado há 5 anos na colônia de férias do programa Esporte Integral da Unisinos. A atividade é uma das que mais desperta olhares e apesar da brutalidade da versão norte-americana praticada em quadras de gelo, aqui no país a modalidade prova que violência e esporte não tem nada a ver. Nunca ocorreu, desde que eu estou aqui, algum tipo de problema com o hóquei propositalmente. Às vezes dá um que outro acidente de jogo, mas eles não propiciam violência. Apesar de ter um utensílio que pode gerar algum problema, nunca aconteceu nada. Moradores de rua de Porto Alegre participaram da primeira oficina sobre tuberculose. O objetivo do projeto é chamar a atenção para a importância da continuidade do tratamento contra a doença. O grafite e a música foram escolhidos pelos próprios moradores de rua para o projeto, batizado por eles de se essa rua fosse minha. A ideia surgiu depois que campanhas tradicionais, como distribuição de panfletos e propagandas na TV e no rádio, não deram resultado. Por isso, no meio da apresentação, o recado foi dado. Tem, tem, tem. E deles é bem conhecido da gente, da galera da música, como é o Rosa. Não é o Rosa. Quem é que conhece o meu Rosa? Oh, meu bem, não faz assim por mim, não. Você tem, você tem, me lhe dar o seu coração. Porto Alegre é a quarta capital do país no número de casos de tuberculose. A taxa de desistência do tratamento, que dura seis meses, também é alta, 25%. A população de rua ainda enfrenta o desafio de continuar o tratamento sem as condições adequadas. Desde que o restaurante popular fechou, em julho do ano passado, ficou ainda mais difícil tomar os remédios. Existe uma orientação, inclusive dos profissionais da saúde, de que as pessoas só façam uso da dedicação após fazer a questão do acesso à alimentação. E esse tem sido um fator intreditivo. O que tu acha que precisa realmente para o projeto dar certo, então? Eu acho que o projeto dar certo tem duas coisas importantes. Uma das coisas, e eu acho que isso tem acontecido, é a gente sair da nossa caixinha e se colocar no lugar das outras pessoas. E o outro fator predominante é que a questão da insegurança alimentar na cidade de Porto Alegre seja sanada. Outras causas para o elevado número de desistências são a dificuldade de chegar até os locais que oferecem o tratamento e a falta de preparo dos profissionais de saúde para lidar com a população de rua. Por isso, o projeto vai focar também nestes profissionais. Essa questão da cultura, da arte, isso tudo vai ser desenvolvido também com os profissionais, né? Para a gente conseguir um melhor acolhimento com essas pessoas. Para que essas pessoas, esses moradores em situação de rua, consigam acesso dentro da unidade de saúde. Quais são as dificuldades que eles especificamente enfrentam? Principalmente a dificuldade de acesso, de abordagem, né? De como eu vou chegar àquele local onde ele está, até chegar ali, como que eu vou fazer com que ele tome esse medicamento. Então, todos os profissionais de saúde, eles enfrentam essa dificuldade. A venda antecipada de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre começou nesta segunda-feira e prossegue até quarta-feira no Centro Municipal de Cultura do Piscínio Rodrigues, na Avenida Érico Veríssimo. O limite de compra por pessoa é de 4 entradas. O pagamento só pode ser feito em dinheiro e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul fiscalizou o Complexo Cultural do Porto Seco, onde acontecem os desfiles. O Conselho analisa se as empresas contratadas para iluminação, sonorização e montagem das estruturas elétricas estão habilitadas para fazer os serviços. Mais de 30 mil pessoas participam da abertura do Carnaval de Rua de Porto Alegre. A festa foi na Cidade Baixa, um dos centros do samba da cidade. O evento começou um pouco depois, às seis da tarde. Por cerca de três horas, os músicos do bloco Panela do Samba embalaram os carnavalescos com muito samba, rock e MPB. Os foliões do Carnaval de Rua 2015 montaram com uma praça de serviços. A infraestrutura montada pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, ficou localizada em frente à paróquia Pão dos Pobres. A festa terminou por volta das nove da noite. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30.